Até as seis horas da tarde de hoje, o SISU, Sistema de Seleção Unificada do Ministério da Educação, recebeu mais de 1 milhão e 200 mil inscrições. No primeiro dia de inscrições, o total chega a 658 mil candidatos. O concorrente pode se inscrever em mais de um curso. O SISU seleciona estudantes para cerca de 108 mil vagas oferecidas em 95 instituições. Podem se inscrever participantes do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, em 2011, que tenham obtido nota diferente de zero na redação. A inscrição é feita no portal do Ministério da Educação, no endereço que aparece na sua tela.